Antônio dos Milagres, o Santo Intercessão Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo sem oração? Como? Para viver o tempo de graça até o jubileu, a abertura da porta santa? O Papa Francisco dedicou este ano a oração, que é o alimento da alma, nos diz Santo Antônio. E o Papa nos pede que a intensifiquemos, por isso, eu, Padre Gleison, paroco da paróquia de Santo Antônio Macaé, Diocese de Nova Friburgo, agradeço a Rede Vida pela oportunidade de rezarmos juntos mais uma vez. E lhe convido para dedicar um pouquinho do seu tempo ao longo destes 13 dias para orarmos juntos esta trezena, em honra ao nosso querido e glorioso Santo Antônio, homem orante. Contarei aqui apenas alguns dos numerosíssimos milagres e graças alcançadas, como fruto da oração dele e de muitos devotos, pois se falássemos de todos, seriam em números tão expressivos que transformaríamos esta trezena numa série de muitas temporadas. Afinal de contas, quem foi Santo Antônio? Onde viveu? O que fez? Português. Fernando era seu nome de batismo, e ele nasceu em Lisboa, Portugal, em 15 de agosto de mais ou menos 1195. Era de família nobre e rica, seu pai oficial do exército português. Ainda adolescente, ingressou na Ordem dos Agostinianos em Lisboa. Para ter mais momentos de oração e silêncio, foi transferido para Coimbra. Uma das virtudes que lhe sobressaía era a humildade, base de todas as virtudes. Certa vez, ele pediu ao superior que o encarregasse de lavar a louça da cozinha e varrer todos os dias os quartos dos irmãos, pois nada é pequeno quando é feito por amor. Passou a desempenhar estas tarefas com muita humildade e devoção. Há exemplo do próprio Cristo, que veio não para ser servido, mas para servir. Lá, trocou o hábito agostiniano pelo franciscano e desejou ser mártir em terras africanas. Porém, a providência não, não deixou. O levou para outros lugares. Percorreu inúmeras regiões da Itália e da França, levando a semente da palavra de Deus. Deu aulas em diversos conventos, protagonizou debates teológicos e uma vasta quantidade de pregações. Foi reitor da Universidade de Teologia em Bolonha, mestre de cultura e eloquência. O que mais dizer? Sempre se mostrou a todos servo de Deus como exemplo de perfeita caridade, de obediência pronta, de zelo ardente pelo bem das almas, de retidão absoluta e justa, de poder estar em lugares diferentes ao mesmo tempo, de extrema austeridade em disciplinar a sua carne. Era de saúde muito frágil, porém incansável. Tudo que lhe era designado realizava com suma eficácia e delicadeza. E que exemplo para nós! Da morte até a elevação aos altares, se passaram pouco mais de dez meses. E o nosso santo já contava com dezenas de milagres testemunhados, confirmados e publicados. Deus fez muitos milagres através da intercessão deste grande santo e quer continuar fazendo através da sua vida e da minha, pois ele é incansável até hoje. O que é que você traz no coração para esta trezena? O que é que você pede ou agradece? Peça-o com fé neste momento. Onipotente e eterno Deus, que tem desglorificado o vosso fiel confessor e doutor Santo Antônio com o perpétuo dom de operar milagres. Concedem-nos, pois estamos confiantes de que aquilo que procuramos através de seus méritos poderemos certamente receber por sua intercessão. Amém. Santo Antônio, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão de Santo Antônio, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Santo Antônio, rogai por nós. E eu espero você amanhã para nós rezarmos juntos mais uma vez aqui na Rede Vida. Amém. 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 Amém.